Eles voltaram Cheddar McRiby agora está do meu lado Cheguei a quase te trair Mas isso iria me consumir Eu confesso que estava perdida Como é que frita cheddar bacon faz sentido É assim que as coisas tem que ser Meu lugar é perto de você É real, é amor de verdade Por um grande Cheddar McMelt Atraver a sua cidade Finalmente a sofrência acabou O Festival Cheddar voltou Aquela dor que parecia sem fim É a falta que você fez pra mim Festival Cheddar no McDonald's Acabou a sofrência E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí